Hoje nós iremos conferir mais um notebook gamer e dessa vez é o notebook da MSI. MSI é uma marca muito reconhecida aí para fabricar placa-mãe, placa de vídeo, peças de hardware no geral. Inclusive eu utilizo um software muito famoso da MSI que é o MSI Afterburner, é por ele que eu consigo monitorar o jogo e tudo mais. E lá fora ela também fabrica vários notebooks gamers, inclusive são notebooks bem interessantes. E aí ela trouxe, não sei se foi ela que trouxe ou se foi uma loja que trouxe aqui para o Brasil, mas trouxeram um notebook da MSI para cá que é o MSI Bravo 15. Um notebook que muita gente acabou se interessando, só que eu já vou dar um balde de geografia em vocês porque é um notebook que, cara, não vale a pena por vários motivos diferentes. Então vamos lá, vocês já estão vendo aqui a minha tela, né? Aparentemente esse MSI Bravo 15 só está disponível na Pichal, desconfio que a Pichal tenha importado esse notebook apenas. Não vi nenhuma outra loja vendendo, tá? Caso você tenha visto, comenta aqui embaixo. As outras lojas que eu vi vendendo na MSI Bravo foi o Mercado Livre, mas aí o Mercado Livre pode ser um importador independente, né? Loja oficial mesmo, só vejo a Pichal vendendo esse cara. Inclusive hoje, coincidentemente, ele está no menor preço possível, tá legal? Ele está custando atualmente R$7.000, né? R$6.999. Se a gente olhar o roteiro do TC, ele tinha falado que o menor preço que ele tinha visto foi R$7.299. Uma promoção que ele não chegou a postar no Discord porque não estava tão interessante assim. E ele costuma ficar nos seus R$7.600 no site da Pichal. Atualmente, no dia de hoje, dia 31 de maio, ele está por R$7.000, mas mesmo assim, calma lá, não compra ainda. Vamos dar uma olhada nas especificações? Porque, cara, R$7.000 no notebook não é pouca coisa, né? Por R$7.000, você consegue comprar um Dell G15 com uma RTX 3060 em uma boa promoção. Na real, acho que um pouquinho mais, né? Uns R$7.200 é algo que costuma aparecer. Você encontra de vez em quando o Legion 5 com RTX 3050, né? Que é um outro notebook aí. Então, por R$7.000, vamos ver se as especificações desse notebook atendem ou fica muito fora. Mas, espera lá, estou pulando a etapa. Antes da gente ir para as especificações, vamos dar uma olhada na aparência do notebook. Porque, olhando assim, ele parece muito o Nitro 5, né? Ele tem o teclado aqui retroiluminado na cor vermelha, ele é todo preto. Inclusive, ele é de plástico, tá legal? Até a traseira dele lembra um pouquinho aqui o Nitro 5. Uma traseira mais puxada para o gamer, né? Está aqui, ó, a saída de ar também toda mais agressiva, um design mais agressivo, né? Está aí, mais fotos para vocês conhecerem o MSI Bravo, que é muito parecido aí com o Nitro 5. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada nas especificações desse notebook. Primeira coisa que a gente tem que olhar, processador, o coração, né? Ou o cérebro do notebook, ele tem um Ryzen 5 5600H, o que já é um ponto de atenção porque você está pagando R$7.000 em um notebook que vem com o Ryzen 5. Sendo que com R$7.000 você compraria o Dell G15 em promoção com a 3060, que vem aí com o Ryzen 7 5800H. Mas tudo bem, o Ryzen 5 5600H ainda é um baita processador, ele está parecido com o que é o Dell G15 com o RTX 3050, que também tem esse mesmo processador. Então aqui eu consigo até relevar, é um baita processador se de repente a placa de vídeo compensar, né? Lembrando que aqui estamos falando de um processador 612, né? Seis núcleos, doze threads. Logo abaixo nós temos a tela, outro ponto de importância aí. Eu costumo olhar processador, tela e placa de vídeo na hora que eu vou comprar o notebook e o resto eu vejo mais no detalhe. Mas a tela dele é Full HD, também não esperava mais do que isso. Só que a tela, ela é, não é, aliás, não é, né? 100% sRGB, é uma tela comum, 45% NTSC. Não é um ponto negativo, só também não é um positivo. É uma tela comum que a gente encontra na maioria dos notebooks, só que ela é de 144Hz. Então não é 120 e sim 144, também nada demais. É uma tela que a gente costuma ver na maioria dos notebooks nessa faixa de preço, até em faixas de preços menores. Agora vem a grande questão. Quando a gente olha para a placa de vídeo, ele contém aí uma Radeon RX 5500M. E aqui a armadilha onde muita gente acaba sendo pega, né? Porque assim, a gente conhece muito bem as placas de vídeo da NVIDIA e notebooks. Conhecemos a GTX 1650, RTX 3050, 3060, 3070, né? São as mais famosas, então é mais fácil da gente saber se vale a pena ou não. Então, quando entra uma placa de vídeo da Radeon, que é da AMD, a gente não sabe dizer se uma RX 5500M é pior ou melhor do que uma RTX 3060, por exemplo. Que é o que você encontraria, né? Nesse preço que ele cobra. Então, para a gente poder saber disso, eu peguei um site, né? Que é o technical.city, que costuma fazer essas comparações. Então, eu comparei aqui uma GTX 1650... Eu não comparei, quem comparou foi o TC, na realidade, né? Mas pegamos aqui uma GTX 1650 contra essa RX 5500, aí temos aqui as especificações técnicas. E logo de cara, nós temos o desempenho geral em testes. Lembrando que aqui são testes de benchmark, né? Para você rodar um software de benchmark, não em jogos, tá? E, aparentemente, a GTX 1650 deu um pau gigantesco na RX 5500M. Mas aqui, esse teste dá até para relevar, porque em benchmark, pode ser que algum benchmark é mais otimizado para NVIDIA, outro não é tão, assim, otimizado para Radeon, né? Então, vamos ignorar esse teste, vamos direto para os testes nos jogos. Então, temos aqui embaixo, ó, testes em jogos. E a gente consegue comparar. Essa primeira coluna é a GTX 1650, a segunda coluna é a RX 5500. E, cara, aqui dá para perceber que a RX 5500, ela é um pouco superior à GTX 1650. Ela começa a ficar melhor quando se trata de resoluções mais altas, como aqui o Quad HD, que é o 2K, né? Ou o 4K, que já chega a ser 30% melhor que a GTX 1650, tá legal? E como ela é melhor do que a GTX 1650, talvez ela seja mais equivalente à RTX 3050 de notebooks, né? Então, também pegar essa comparação, novamente, em benchmarks, a 3050 dá um pau gigantesco, na 5500M. Mas, em jogos, a gente consegue ver que as coisas ficam um pouco mais equilibradas, né? Em Full HD, a 3050 ainda consegue ganhar, mas em 2K e em 4K, o da Radeon pega um pouquinho mais de FPS, 4% a mais ou 7% a mais. Não é tanta coisa assim, mas dá para ver que essa RX 5500 aqui, ela está mais para o lado da RTX 3050 do que para o lado da GTX 1650. Mas, de qualquer forma, estamos falando de um notebook aqui de R$7.000,00 e você está levando uma placa de vídeo equivalente à RTX 3050, nesse caso. E é nesse momento que eu começo a imaginar que esse notebook é um pouco caro demais pelo que ele oferece, né? Um Ryzen 5 com uma placa de vídeo que é equivalente à RTX 3050. Mas, beleza, eu já vi notebooks que custam lá seus R$8.000,00 e vinham com a RTX 3050. Basta esse notebook conseguir compensar de outras formas, né? Seja na qualidade de construção, coisa a mais que ele tem. Então, vamos ver se ele tem mais alguma coisa de especial. Ele tem aqui 4GB de memória VRAM, né? Que seria da placa de vídeo, padrão. De memória RAM, ele já vem com 16GB instalados, 2 pentes de 8GB cada, rodando a 3200MHz. Já vem com a SSD de 512GB, né? Aí aqui de R$8.000,00 não importa muito. De portas, ele tem 3 portas USB, sendo que duas são 3.2 e uma dessas portas ainda é 2.0. Então, tem 3 portas USB no total, meio que padrão. A maioria dos notebooks, tirando o Game 3i, tem essa quantidade também. E a porta USB tipo C dele também é 3.2. Só tem um problema, essa porta USB tipo C não tem saída de vídeo. O que é um baita ponto negativo, já que nessa faixa de preço, todos, se não me engano, todos os notebooks, a USB-C tem saída de vídeo. No caso aqui do Bravo, não tem. Tem a porta HDMI, pra você ligar o monitor externo. Uma porta P2, pra você poder ligar um headset, né? Através do P2, no caso P3. E também não tá escrito aqui, tá escrito aqui em cima, na realidade, que ele tem a porta RJ45 pra você ligá-lo via cabo. E por último, o último ponto é que ele tem uma bateria meio fraca, né? É uma bateria de 3 células apenas, de 53Wh. Então assim, no geral, de construção, não tem nada aqui. Não tem tela, não tem portas USBs a mais, não tem nada que consiga compensar o fato dele custar R$7.000, né? R$6.999, e vir com um Ryzen 5, um 5600H e uma RTX 3050. Só pra vocês saberem, o Dell G15, né? Que tem essa mesma configuração, um Ryzen 5, um 5600H e uma RTX 3050, você consegue contar em promoções aí por R$5.500, no máximo R$6.000. Então esse MS Bravo, infelizmente, ele tá muito fora do preço. E como ele só tá disponível no site da Pichal, na loja da Pichal, não tá disponível em varejos, que costumam aplicar promoções mais agressivas, você não vai encontrar preço muito mais baixo do que tá aparecendo aqui agora, que é por R$7.000, que inclusive é o menor preço que eu já vi nesse cara até hoje. Então é aquilo, pessoal. A MSI, ela fabrica ótimos notebooks lá fora, mas o fato de ter que importar deles aqui pro Brasil, acaba deixando os notebooks muito caros, né? A maioria dos notebooks que são viáveis de se vender aqui dentro do Brasil com preço legal, eles costumam ser montados aqui. Então por conta de imposto, acredito que acaba ficando mais barato aí os Dell G15, os Legion, por exemplo, né? Agora até os modelos da ASUS ficarem mais acessíveis aqui pra nós brasileiros. Modelos importados, como é o caso aqui da MSI Bravo, fica um pouco complicado de conseguir competir com os modelos que nós já temos aqui. E assim, apesar desse notebook aqui não ter valido a pena, agora é rezar pra que a MSI comece a olhar com mais carinho aqui pro Brasil e comece a trazer mais notebooks gamers pra alimentar um pouquinho no nosso mercado. Mas é isso, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam desse MSI Bravo 15. Vocês acham que vale a pena? Acha que tá muito caro também? Minha opinião final é o seguinte, cara, muito caro. Existem vários outros notebooks aí com faixas de preços menores, principalmente que concorrem diretamente com esse cara, o Dell G15 com a RTX 3050. Fechou? Mas é isso, deixa aqui nos comentários. Pessoal, não se esquece aí de deixar se eu gostei, isso apoia demais aqui o meu trabalho. E comenta também qual que seria o próximo notebook que a gente deveria trazer nesse quadro, né? Confirindo notebooks. Nós já estamos preparando um bem especial, que é mais um notebook da Avel, que é aquele Storm 2, que inclusive tem um sistema de watercooler externo que parece ser bem interessante. Então, o próximo notebook que aparecer vai ser ele. Mas comenta aqui se você tem alguma outra sugestão também. Mas é isso, eu acho que eu tô me despedindo aqui pela terceira vez. Até mais, valeu. Tchau.